Com relação ao imposto sobre serviço de qualquer natureza, julgue o item A. Seguir. A incidência do imposto não depende da denominação dada ao serviço prestado. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 1º, parágrafo 4º. A incidência do imposto não depende da denominação dada ao serviço prestado. A incidência do imposto não depende da denominação.